O que eu descubro é o que eles querem Todo descaso é um off certo E a novidade é o real ou o sol O tempo escorre com altruidade Não ter escolha é um futuro incerto Um grande sonho tem que estar por perto Não existe férias no inferno Nem descanso do diabo O que eu descuido é o que eles querem Todo descaso é um off certo E a novidade é o real ou o sol O tempo escorre com altruidade Não ter escolha é um futuro incerto Um grande sonho tem que estar por perto Um grande sonho tem que estar por perto Um grande sonho tem que estar por perto Cuida da tua família Cuida da tua criança também Cuida da tua mente Cuida da tua alma Cuida da tua família Cuida da tua criança também Cuida da tua mente Cuida da tua alma Cuida da tua família 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 Amém.